Vozes de papel amarelado dizem sim ter perguntado pra mim se o melhor não seria ser sonhar com o metrô de Berlim É aquela velha história, eu sei, meio fora de moda acinzentar, mas não posso opinar sobre terminar ato que nunca comecei Nunca encobri, menos ainda vivi e ninguém pode cumprir se de fato alguma vez eu não sei Se não, me acabava, mas a cerveja era de taipava e nem me lembro quanto paguei Quase certo de dever se dar tchau pra festa, sei que manter essa norma Todo o resto da noite a minha vida se presta a torcer que não exista o vazio entre o vão do trem com a plataforma Todo nada é irreversível e o vento nunca vai ser tão gelado, igual o abismo beirando o inconcebível Se falta o Brasil Desmazelo De verdade Só isso explica a dor de cotovelo Preocupada com pontualidade Silêncio de morte é todo dia, pode apostar Mantido pelo desaprendido a se chorar Eu tenho um namorado que chama o Paulo de Piratininga Todo dia me ignora, por cansaço ele nem xinga, todo irritado Sai de perto, sai de mim, esqueci como sentir as suas mãos e de saber como seus dedos são Eu tenho um namorado, mestre em seu rir de tédio e ódio, preconceitos, pós-coitados Mas poesia segue reservada aos povos tratados como os desclassificados